Os destroços do submersível Titã, que implodiram no fundo do Atlântico enquanto tentava alcançar os destroços do Titanic, foram rebocados para a Terra. Os enormes pedaços de metal, incluindo o nariz com a vigia que os cinco homens teriam usado para ver o Titanic, foram descarregados do navio Horizon Arctic, no cais da guarda costeira canadense em St. Jones, Newfoundland, Canadá, esta manhã. Eles foram rapidamente cobertos por grandes lonas, antes de serem levantados por guindastes para caminhões, que os levaram para avaliação. As peças incluíam uma grande seção branca de metal curvo, outro objeto estava cheio de cabos e outras peças mecânicas. Algumas das seções que foram puxadas para a superfície parecem ser partes da cobertura externa do submarino e sua estrutura de pouso, que estariam entre os primeiros pedaços de detritos de Titã descobertos. Uma grande peça circular do Titã, que é semelhante à seção na extremidade traseira do casco, também foi recuperada. Outra peça tem uma semelhança com as antenas, que se projetavam no topo do Titã. O desenvolvimento ocorre exatamente dez dias depois que o submersível Titã desapareceu durante uma viagem turística realizada pela Ocean Gate Expeditions. De acordo com o que afirmaram especialistas ouvidos pelo G1, a implosão do submarino do Titã levou ao esmagamento e à fragmentação dos corpos das cinco vítimas. Divididos em partes muito pequenas, os restos mortais dificilmente serão encontrados algum dia. Os dois principais motivos são a altíssima pressão exercida pela água a uma profundidade de 4 mil metros e a existência de uma fauna marinha, como tubarão, peixe-bruxa e verme zumbi, ávida por alimentos. Então, provavelmente, o que sobrou dos restos mortais será ingerido por peixes, tubarões, crustáceos e vermes. A 4 mil metros de profundidade no mar, esses seres vivos costumam enfrentar dificuldades para se alimentar. É uma questão de biologia das águas profundas. Longe da superfície, sem a luz necessária para a fotossíntese, os organismos enfrentam privação de alimento. O que cai ali é consumido muito rapidamente, explica Paulo Yukio Gomes Sumida, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. As partes moles devem desaparecer em poucas semanas. Os ossos, por terem uma matriz cálcica, levam mais tempo para serem devorados pelos organismos, talvez um ou dois anos, estima. Infelizmente, não há mais dúvidas sobre o fim que levou o Titã e seus ocupantes. Deixe seu comentário aqui no vídeo e não se esqueça de clicar em gostei. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigada e até a próxima! Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!